Olá, pessoal. Eu sou Juliana Braga. Começa agora mais um Vou Te Contar. A gente está recebendo aqui a senadora Simone Tebet. Muito obrigada, senadora, pela sua presença aqui. Desde essa quarta-feira, está tendo uma polêmica nas redes sociais a respeito de um projeto que foi aprovado, que trata do uso obrigatório de máscaras. E aí, o que está circulando na internet é que uma alteração no Senado incluiu a possibilidade da polícia entrar em domicílios para fiscalizar se as pessoas estão usando máscaras quando recebem visitas. E está um movimento na internet pedindo para o presidente Jair Bolsonaro vetar essa medida. Isso está mesmo nesse projeto? Foi incluído lá no Senado? Qual seria a importância disso? A senhora também concorda com esse pedido de veto? Juliana, eu acho que isso faz parte do processo democrático. Essa é a beleza e é por isso que falta muitas vezes e a gente precisa retomar a normalidade o mais rápido possível. Num processo legislativo normal, você tem uma primeira peneirada, um primeiro filtro de legalidade, constitucionalidade, ou às vezes até de ver a relevância, a conveniência, o que o povo está pensando, aquilo que o povo quer de nós, nas comissões. Quando as comissões funcionam, passa por elas primeiro o projeto para essa primeira peneirada. Só que nós estamos em um momento de excepcionalidade. Não dá para esperar. Então, as comissões não estão funcionando, a gente leva direto para o plenário. Eu não vou entrar nem no mérito, se eu concordo ou não concordo, com o outro item do projeto. Mas duas coisas eu quero tranquilizar as pessoas. Primeiro, a possibilidade do veto parcial. O presidente não precisa vetar totalmente o projeto, ele vai naquilo que realmente, por ventura, nós tenhamos pecado, nós tenhamos nos excedido, ou mesmo dentro do processo normal da legalidade, não é isso que a sociedade quer. Então, esse é um filtro importante que fica na mão do presidente da república. Mas um outro dado interessante em relação a esse projeto é que também tem um outro filtro. O projeto não obriga os estados e municípios a cumprirem. O que nós estamos dizendo é que nos espaços públicos, diante de uma questão de epidemia, de segurança, e política sanitária, o interesse da coletividade prevalece sobre o meu interesse privado. Às vezes eu não quero usar máscara, mas eu sou obrigada porque eu vivo em sociedade e eu tenho que respeitar e preservar a integridade física, mental, enfim, do cidadão. Mas, nesse caso, no projeto, o que o projeto do governo nosso faz é dizer que os estados e municípios, por decreto, vão regulamentar cada situação. Então, nós estamos dizendo só o seguinte, em determinados casos a obrigação vai ser obrigatório, mas em todo esse detalhamento, o que pode, o que não pode, se vai haver multa, não vai haver multa, fica a cargo dos municípios e dos estados. Até porque o Brasil é um país continental. Por exemplo, Juliana, isso não é mérito nenhum nosso, eu acho que vai chegar aqui, mas eu sou de Mato Grosso do Sul, estou falando aqui de Campo Grande, da minha casa, e o meu estado é o último estado em contaminação. O meu estado é o último, não é nem por falta de testes, o meu estado é o último em mortes por coronavírus, que eu acho que esse número é o que mais importa, é quando a gente, infelizmente, perde vidas. Nós perdemos até agora, infelizmente, 22 pessoas no meu estado, algumas vieram importadas de São Paulo, que faz divisa com o estado, enquanto já, infelizmente, essa pandemia já atingiu quase 40 mil pessoas. Então, no meu estado, muitas vezes, o prefeito e o governador vão ter decretos diferentes, mais flexíveis do que nos locais que tem pandemia. Assim, quando a pandemia está mais, está no pico, vamos dizer assim. Agora, o Senado também está se debruçando sobre um outro projeto, que é um projeto das fake news, né? E está tendo uma dificuldade para se chegar num projeto de consenso. Qual é a dificuldade para se chegar num projeto de consenso? E como que isso pode, e a gente avançando um pouquinho, ajudar nas eleições, para a gente evitar o que a gente viu nas últimas, nas eleições passadas? Perfeito, Juliana. Esse projeto, é importante lembrar algumas coisas em relação a ele. Eu resumiria dizendo o seguinte, o primeiro obstáculo, a primeira dificuldade que foi essa pergunta, é que nós estamos diante de uma fake news em cima de um projeto que trata de fake news. O que eu quero dizer com isso? Tem muitos fakes, muitas versões e poucos fatos em relação ao projeto. Está todo mundo nas redes sociais dizendo muitos até que são contra o projeto sem sequer conhecer o projeto. Então, é preciso resgatar rapidamente, nem precisa falar do conteúdo. O projeto não trata e não diminui em uma única vírgula o meu, o seu, o nosso direito de nos expressar. O direito de liberdade é sagrado, está na condição e ninguém mexe. Seja de liberdade de ir e vir, seja liberdade de expressão, seja liberdade da imprensa. Isso é intocável, o Congresso Nacional jamais mexeria nisso. Nós somos, ao contrário, a Casa Democrática que defende. Nós somos os guardiões nesse aspecto das liberdades públicas de um modo geral. O que nós fazemos é exatamente o seguinte, nós queremos é preservar o direito da Juliana como jornalista, o meu direito como política, o seu direito como cidadã ou cidadão de se receber uma, fabricarem contra você uma matéria falsa, bullying, injúria racial, uma calúnia, uma desinformação contra você, contra mim, contra a Juliana, contra quem quer que seja, que nós possamos identificar quem é. Como a própria Constituição diz, a liberdade de expressão ela é absoluta, vedado, anonimato. Ninguém pode ficar oculto. Se é assim no mundo real, tem que ser assim no mundo virtual também. Então, o que esse projeto faz, ele não mexe com nenhum usuário de rede social. Ele mexe com as plataformas. Ele vai exigir das plataformas sistema de segurança para dizer o seguinte, você quer criar robôs e quer impulsionar grupos por WhatsApp, você pode fazer à vontade. Só que você vai ter que ter digital, você vai ter que ter um CPF dizendo quem é você. e de repente você tem robôs do bem, Juliana, que, por exemplo, tem que fazer uma ampla campanha no Ministério da Saúde sobre vacinação. Ele pode impulsionar, nós podemos, você pode, qualquer cidadão pode impulsionar pelo WhatsApp desde que eu consiga se me sentir num processo judicial caluniada, você me acusou de um crime que eu não cometi. E se o juiz te condenar, ele consiga saber quem é que fez essa calúnia contra você, contra mim ou contra qualquer cidadão. aí você me perguntou ao final o que isso pode impactar daqui para frente. Tem algo que eu acho que esse projeto tem de uma grandeza, talvez um dos projetos mais relevantes para nós garantirmos a soberania popular. O poder vem do povo. O povo vai às urnas e escolhe o seu candidato, mas muitas vezes não é o seu candidato que ganhou a eleição, porque, infelizmente, ele sofreu processo de calúnia, ele sofreu por fake news, ele sofreu com o impulsionamento de robôs. E, portanto, por conta disso, houve uma alteração do resultado eleitoral. Esse projeto vai impedir, já na eleição de 2020, agora, que o seu candidato a vereador, que o seu candidato a prefeito, aquele que você quis e acha que é, achará que é o melhor para conduzir a vida do seu município, ele possa, pelo menos, competir em igualdade de condições e possa realmente vir a ganhar e você ter o resultado da eleição não fabricado, mas o resultado da eleição fruto da vontade da população, da vontade da maioria. O Supremo Tribunal Federal analisou a questão da constitucionalidade do inquérito das fake news, mas tem uma outra nuance nisso aí, que é a autorização do Ministério Público Eleitoral para o compartilhamento das provas desse inquérito com o processo que está correndo no Tribunal Superior Eleitoral de cassação de chapa do presidente Jair Bolsonaro. A senhora imagina que isso pode ter algum impacto político para além da questão jurídica? De repente, isso pode comprometer o apoio que o Centrão vem dando ao governo do presidente Jair Bolsonaro? Juliana, isso tudo vai depender, obviamente, desse inquérito que está no Supremo Tribunal Federal. se do inquérito do Supremo Tribunal Federal, que está na mão do ministro Alexandre de Moraes, se constatar que todos aqueles casos de ataques, não contra um ou dois ministros, mas contra a própria instituição do Supremo Tribunal Federal, os ataques em forma de fake news, de robôs, de impulsionamento, feitos a adversários, a senadores, a deputados, a classe política, ou, portanto, isso saiu, de alguma forma, do entorno, não do presidente, porque eu não acredito realmente em qualquer participação direta do presidente da República, mas no entorno do presidente, de alguma forma, desde o período da eleição, ou mesmo agora, se se busca, se se conseguem informações a respeito de quem está patrocinando isso, de alguma forma, tem a ver com o governo do presidente, obviamente, e uma vez que o Ministério Público Eleitoral agora autorizou o compartilhamento desses dados, dessas informações, desse inquérito que a Polícia Federal e etc., estão apurando nas ações do TSE para poder formar o conjunto de provas, o conjunto probatório no TSE, eu não acredito ainda assim, o mais grave que sejam, que no TSE, a não ser que seja um tsunami, uma bomba atômica, que isso possa resultar na caçação da chapa Bolsonaro-Mourão. Caçar o presidente da República é uma coisa muito complicada, nunca foi feito antes no Brasil, porque, volto a repetir, na soberania popular, votando ou não nele, ou tendo votado ou não, você tendo votado ou não, ele é o nosso presidente da República. Agora, na sua pergunta, que é de forma muito clara, eu responderia que sim. Uma coisa é no processo judicial, acho que isso se desenrola, isso é lento, agora, se essas provas, se esses dados, se essas informações foram contundentes, se é que são, e elas vierem a público, a partir do momento que elas vêm a público, obviamente que deixa de ser uma questão jurídica e passa a ser uma questão política. O Congresso é uma casa eminentemente política, hoje o Centrão está com o presidente, pode ser que amanhã não, vai tudo depender, porque isso impacta também no apoio popular. Se o presidente, por conta disso, cai demais nas pesquisas, se comprova algum indício de alguma suposta ligação com o entorno do presidente, obviamente, que vai haver um pedido, por exemplo, de impulsionamento dos próprios pedidos de impeachment, que hoje existem, que estão na mão do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. O próprio Centrão pode sair dividido nessa questão e ir por diante. A política é dinâmica, tudo pode acontecer, mas, repito, nós estamos realmente hoje a depender da gravidade daquilo que vai se apurar no inquérito do Supremo Tribunal Federal. Agora, o presidente Bolsonaro já tem tido uma postura de atrito com o Congresso Nacional, de atrito com o Supremo Tribunal Federal e o presidente do Senado, Davi Ocolumbre, em alguns momentos não se manifestou, em outros acabou agindo como um bombeiro. Como é que a senhora tem visto a atuação do presidente do Senado, representando aí toda a casa? Nós não podemos esquecer que o presidente Bolsonaro, ele foi, ele era um candidato e se elegeu como um candidato antissistema, quer dizer, contrário ao sistema. Ele numa bandeira de combate à corrupção, de que não queria a base do Congresso Nacional, porque não queria o tomaladacal, o fisiologismo, o presidencialismo de coalizão e nesse ponto eu aplaudo o presidente Bolsonaro por não ter querido iniciar a sua gestão dessa forma. Só que o que me espantou e me espanta é que um presidente que ficou 28 anos dentro da Câmara dos Deputados não entender como é que funciona o presidencialismo, a democracia num presidencialismo como o nosso. Ele poderia estar governando não com a velha ou com a nova política, porque isso não existe. Não é porque o velho é ruim e o novo é bom, mas com a boa ou com a má política. Ele poderia ter escolhido os bons, sejam os que estavam há mais tempo na casa ou os que estão chegando. Lembrando que 60% da Câmara foi renovada, dos dois terços do Senado que foram para as urnas, 80% foi renovado. Ele poderia pegar os novos. Dentro do presidencialismo de coalizão positivo que existe no mundo, escolher. Bom, quem ideologicamente pensa como eu? Quem é de direita? Quem é de centro? Quem é de centro-direita? E formar aí um amplo, uma ampla coalizão a favor do país. Até com ministérios, porque aí não era tomar lá da cá. Quem tem a posição ideológica do presidente não vai pedir cargo para votar projeto, ele vai votar projeto por convicção, que é o que funciona no mundo. Então, quando ele teve a oportunidade de chamar uma base positiva, coerente, com a sua ideologia, honesta, equilibrada, ele não o fez. E esquecendo como é que se funciona a política numa democracia. Agora, infelizmente, ele se aliou ao centrão, à parte do centrão, porque tem gente muito boa dentro do centrão, mas uma parte do centrão que realmente tem aquela velha política no sentido negativo da política. Então, em relação a tudo isso, houve realmente esse esgarçamento e aí, obviamente, que diante desses conflitos, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, teve que reagir, Juliana. Quando ele reagiu, o presidente, obviamente, que é igual o truco, né? Grita três, outro grita seis, outro grita nove. Quando chegando no doze, que é o momento de decidir a partida, você pode ter tudo. Nós estamos chegando, não sei se você lembra, uns quinze dias atrás, numa imprensa muito nervosa e a classe política, falava-se até em ruptura, institucional e ruptura das relações. Foi quando, e nesse aspecto, embora eu seja mais combativa, eu tenho um perfil diferente do presidente Davi, foi quando o presidente Davi, ouvindo a maioria dos senadores, entendeu, opa, peraí, devagar com o Douro, que o Santo é de Barro, nós estamos aqui no meio de uma pandemia, não é um momento normal, então nós vamos ter que atuar como bombeiros. Então, o presidente Davi atuou como bombeiro, nesse momento, em nome do Senado Federal. E aí, Juliana, é diferente do que vai acontecer pós pandemia. Pós pandemia, daqui 30 dias, quando voltarmos para o plenário presencial, o presidente Davi vai ter que ouvir novamente os senadores e, obviamente, fazer a defesa intransigente do Senado, do Congresso Nacional, porque, obviamente, nós estamos ali para defender a democracia, defender a população brasileira e defender os interesses da sociedade. Agora, a da Câmara, a gente até tem visto, apesar da pandemia, uma movimentação já ali nos bastidores em função da sucessão do Rodrigo Maia, presidente da Câmara, né? No Senado, o mandato do presidente Davi Alcolumbre também acaba e a gente tem visto isso, a gente não tem visto de uma maneira tão explícita como a gente tem visto na Câmara. A senhora chegou na eleição do Davi Alcolumbre sair como candidata, a senhora abriu a mão da sua candidatura para facilitar aí o caminho de uma coalizão entre o pessoal que hoje até está ali mais alinhado com o Muda Senado, enfim. Como é que a senhora está vendo essa sucessão do Davi Alcolumbre? A senhora acha que pelo crivo dos colegas ele teria condições de fazer um sucessor ou o jogo está aberto e ele lembrando que o MDB como maior bancada acabava sempre pleiteando esse cargo porque era uma tradição do Senado até então. Como é que a senhora está vendo essa questão da sucessão do Alcolumbre? Diferente da Câmara, pelo menos até onde eu saiba, essa questão ela está em banho-maria, ela está mais adormecida. Nós estamos nessa correria tão grande de votação de projetos relevantes em relação à pandemia e obviamente que o fato de estarmos dentro das nossas casas só falando pelas plataformas, pelo Zoom, pelo Skype, pelos todos esses mecanismos hoje que nós temos tecnológicos que fica mais difícil questões como esta. Aí há duas questões a serem colocadas. A primeira é que eu acho sim que há um interesse do presidente Davi numa possível reeleição. Tem um obstáculo constitucional que seria ter que aprovar uma PEC porque não é possível a reeleição dentro da mesma legislatura dos quatro anos. consequentemente teríamos que mudar e o quórum é muito qualificado. Não é maioria simples, não é maioria absoluta. Você depende de 49 dos 81 senadores. Não é pouca coisa. A tramitação dessa PEC teria que acontecer obviamente só a partir de agosto e setembro. O segundo obstáculo é que mesmo a PEC sendo aprovada há uma outra discussão. Se ela varia para agora porque pelo princípio da anterioridade você pode mudar as regras do jogo para beneficiar quem está no poder com pelo menos um ano antes da eleição e a eleição aconteceria em fevereiro. Então uma série de obstáculos. Além do que obviamente há uma tradição de que a maior bancada do Senado sempre tem o direito de indicar no caso um nome. Nesse caso eu fui de uma certa forma responsável por interromper essa tradição porque eu enfrentei Renan Calheiros dentro da minha bancada como candidata perdi ali excepcionalmente por uma situação de praticamente um, dois votos eu perdi dentro da bancada e aí provavelmente com isso eu acabei enfraquecendo o candidato do MDB. Fui como candidata dentro do plenário na realidade numa composição porque na realidade eu não era candidata dentro do plenário eu já havia perdido na bancada não podia eu aceitei as regras do jogo não podia me colocar como candidata eu fiz ali um jogo claro legítimo com outros colegas para poder atrair votos porque eu entendia naquele momento independente de qualquer coisa não é nada pessoal contra quem quer que seja que o Senado precisava já que veio com dois textos renovados que precisava de oxigenação de renovação e foi por isso que nós apoiamos na época outro candidato que não o do meu partido então obviamente que há esses obstáculos a serem enfrentados e essa é uma questão eu conheço bem viu Juliana a imprensa está um pouco ansiosa até muita gente me pergunta mas esse é o tipo de questão que quando for acontecer ele está sendo normalmente ele é costurado a sete chaves quando for acontecer é as vésperas de uma votação de uma PEC como essa enfim as coisas são feitas mais nos bastidores antes da antes do do movimento em público que também é legítimo mas agora é hora de focar os olhos naquilo que é realmente relevante o Senado tem essa consciência de que não é hora agora de discutir processo interno eleitoral Senadora para a gente caminhar aqui para o encerramento já eu queria perguntar para a senhora a respeito de como que vai ser o retorno da CCJ quando a gente voltar eu vi a senhora falando nos últimos dias que acredito que entre 30 e 40 dias já é possível se retomar alguma normalidade lá no Senado e eu lembro que na CCJ quando chegou essa pandemia a CCJ estava apreciando alguns projetos muito importantes projetos que vinham do governo do Plano Mais Brasil enfim um plano que de reformas para a gente organizar aí as nossas contas públicas aqueles projetos que foram enviados eles ainda tem validade nesse novo cenário o que que dá para se aproveitar o que que precisa mudar e se e queria saber se essa vai ser se deve continuar sendo a prioridade da CCJ quando o Senado voltar a funcionar Bom Juliana essa é a pergunta que valeria aí ou vai valer o que um milhão de reais ou algo mais né essa é a pergunta de um milhão de dólares como falam né pelo seguinte a primeira pergunta acho que é preliminar dessa questão é o seguinte como sairemos dessa pandemia melhores ou piores quer dizer será que se a pandemia servir para alguma coisa ela tem que servir para mostrar que o Estado brasileiro não é nem o vilão como o governo hoje apresenta que quer privatizar 100% inclusive Banco do Brasil Caixa Econômica e Petrobras eu sou a favor da privatização mas não dessas entidades jamais daquilo que está dando lucro que está dando certo para o Brasil e que acha que importante é Estado mínimo é a solução para o Brasil e nem como tivemos no passado o Estado intervencionista o Estado que controla tudo o Estado que não deixa a sociedade respirar o pequeno o micro o grande poderem no mercado livre da livre concorrência poder dar sua parcela também de contribuição à sociedade a grande questão que vai ficar é como é que cada um de nós parlamentares voltaremos depois dessa pandemia eu quero crer que dá para aproveitar tudo que está lá lembrando o que a Juliana está dizendo é que tem cinco grandes projetos estratégicos da economia para o governo federal um é a reforma tributária que está numa comissão mista eu sou a única de Mato Grosso do Sul que estou nessa comissão mista a outra é o projeto da lei Mansueto que é para organizar as finanças internas olhar para dentro dos gastos públicos que está na Câmara dos Deputados e tem três projetos desse Pacto Mais Brasil que estão na minha comissão de Constituição e Justiça um deles Juliana nós já até aprovamos dá para votar do jeito que está ele é compatível com os novos tempos já está no plenário do Senado extinguir todos os fundos com exceção dos fundos condicionais aqueles fundos mais prioritários e colocar esse todo esse todo o dinheiro daqui dois anos para que a gente possa fazer investimentos e tudo mais mas os outros dois realmente eles vão ter que ser reestruturados porque exatamente fala exatamente disso não dá só para cortar 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 e não olhar de uma forma geral para o grande problema que assola o país que é a desigualdade social que é muito maior do que ela do que a princípio aparentava eu diria talvez numa frase né o Brasil ele dormiu ele dormiu e acordou com dois sustos ele acordou com a pandemia do coronavírus que ameaça a vida de todos nós na porta da nossa casa mas ao ligar a televisão o que nós presenciamos que além de um vírus invisível letal como a covid-19 há um outro vírus tão perverso quanto que nós sabíamos que existíamos mas não sabíamos da dimensão dele que eram milhares milhões de pessoas invisíveis milhões de miseráveis e pobres que não tinham CPF que não tem um documento e que a gente não conseguia identificar então o que significa de forma muito resumida Juliana do jeito que está não pode ficar o Brasil dessa forma não está dando certo porque um Brasil dessa grandeza com essa riqueza que tem aí uma meia dúzia que detém quando eu digo meia dúzia é meio por cento um por cento que detém cinquenta por cento da economia no Brasil enquanto gente não tem arroz e feijão na panela nessa quantidade absurda de miseráveis e pobres é preciso rever o nosso papel o papel do Estado e como adaptaremos essas PECs que você mencionou e como trataremos agora na reforma tributária todas essas questões como vi recentemente até uma discussão sobre uma nova renda mínima associada ao Bolsa Família essa questão da renda mínima essa questão que a senhora está colocando que é uma discussão que voltou e falando também da reforma tributária já existe uma conversa antiga de se tributar por exemplo grandes fortunas a senhora acha que esse pode ser um caminho por exemplo entre outros a reforma tributária tem alguns pontos de consenso é a reforma mais difícil de se fazer falam que a previdenciária eu nunca achei há 20 anos se tenta votar a reforma tributária no Congresso e não se consegue por várias razões entre elas duas o Brasil é um país continental que vale para o Nordeste Centro-Oeste e Norte não vale para o Sul e Sudeste são os distintos quando você vai pagar o imposto onde as pessoas estão consumindo e não onde as pessoas estão produzindo você empobrece Estados como o meu Estados do Nordeste e Estados do Norte então só aí já conta não bate e é o dinheirão só é puxar o cobertor de um lado você desabriga de outro lado e aí ainda uma outra questão em relação a reforma tributária que é o que a Juliana está me perguntando hoje no Brasil o Brasil o Brasil é um dos países que mais tributa no consumo que eu quero dizer com isso o preço que eu que ganho um salário líquido de 22 23 mil reais o que eu pago no preço do arroz é o mesmo que a Juliana paga que a funcionária dela paga e que a pessoa mais pobre do Brasil paga porque a gente tributa no consumo e não na propriedade ou na renda seja do lucro daquilo que a gente está ganhando embora tenhamos o imposto de renda então isso tudo vai ter que ser repaginado porque está na mesa para ser discutido eu acho que tudo tem que ser discutido inclusive imposto sobre grandes fortunas até para dizer serve ou não serve se serve de que forma é é nós discutirmos se aqueles e aí nós estamos falando de só 0,1% da população brasileira 0,1% portanto 30 mil contribuintes no invés de 30 milhões de contribuintes que pagam imposto de renda 30 mil pessoas poderiam contribuir um pouquinho mais tributando 0,5% 1% sobre a sua todo ano sobre a sua fortuna isso daria segundo economistas algo em torno de depende do percentual mas falam que começaria com algo em torno de 20 bilhões de reais podendo chegar a 50 bilhões de reais numa alíquota de até 3% então óbvio que para a gente melhorar o Bolsa Família que é uma miséria de 167 reais por mês garantir a inclusão de outras pessoas miseráveis que não estão no Bolsa Família numa renda mínima olhando pela criança mais carente criando condições dessa pessoa ensinando a pescar para que essas pessoas possam temporariamente receber essa renda entrar no mercado de trabalho depois de um curso profissionalizante e tudo mais é óbvio que isso são valores bilionários que o governo federal não tem que nós não temos e nós não podemos aumentar impostos para cobrir essa conta então nós temos que reestruturar o sistema a reestruturação passa sim por uma questão como o imposto sobre grandes fortunas modificar um pouquinho o abono salarial há um projeto do senador Serra sobre isso a gente não sabe nós vamos discutir no bolso da reforma tributária fora da reforma tributária isso eu não sei eu só sei de uma coisa se nós saímos dessa pandemia igual nós entramos é sinal que nós não aprendemos absolutamente nada sobre o valor da vida o que realmente importa na vida as relações sociais e que não tem jeito de nós sermos felizes se o nosso vizinho nosso amigo ou aquele que bate na porta pedindo um pedaço de pão porque não tem o que comer no dia não estiver feliz então se nós não sairmos mais cristãos no bom sentido não é nada piega não é nada religioso enquanto ser humano enquanto conduta humanitária se nós não sairmos desta pandemia melhores do que do que entramos é sinal que o o projeto homem o projeto ser humano realmente não nasceu para dar certo tá certo senadora olha muito obrigada pelo seu tempo pela sua disponibilidade aqui vamos fazer essas conversas mais vezes muito obrigada Juliana muito obrigada senadora obrigada você também que está acompanhando aqui eu vou te contar não esquece de deixar o seu joinha se não está inscrito no canal ainda se inscreva e até a próxima tchau 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 Legenda Adriana Zanotto